É o índio dos maridos, uma dança Tenta copiar, mas copia direito Tenta no toque, ele pensa Vou subir o morro pra sentar pros traficantes Avisou pra fiel que hoje ele tá camante Avisou pra fiel que hoje ele tá camante Vou subir o morro pra sentar pros traficantes Avisou pra fiel que hoje ele é da amante Avisou pra fiel que hoje ele tá camante Vou subir o morro pra sentar pros traficantes Avisou pra fiel que hoje ele tá camante Vou subir o morro pra sentar pros traficantes Avisou pra fiel que hoje ele é da amante Avisa pra fiel que hoje ele é da amante Avisa pra fiel que hoje ele tá da amante Sou amante mesmo, o problema é do seu marido Sou amante mesmo, o problema é do seu marido Ele é casado com você, mas vem fuder comigo Ele é casado com você, mas vem fuder comigo Pega fiel, pega fiel, pega fiel, pega fiel Tu acha que senta, mas eu sento no motel Pega fiel, pega fiel, pega fiel Tu acha que senta, mas eu sento no motel Tu acha que senta, mas eu sento no motel Ele tá no toque, ele tá no toque São minutos para ir numa dessa, são minutos para ir numa dessa Tchau 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 Tchau